Olá, tudo bem? Que dia especial hoje, não é mesmo? Eu estou aqui para homenagear você que é mãe. Parabéns pelo seu dia. Feliz dia das mães. Sabe, eu tenho a minha mãe viva, graças a Deus. E eu sou muito feliz por isso. A minha mãe é um modelo de pessoa, é um espelho para mim, é uma inspiração para mim. Eu amo a minha mãe. E sempre que posso, estou com ela. E eu quero que minha mãe saiba o quanto eu a amo. Mas eu também tenho minha esposa. A minha esposa é uma mãe extraordinária. Um exemplo de mãe. É uma pessoa que eu admiro profundamente. E hoje, juntamente com as duas, a minha mãe e a minha esposa, eu quero homenagear todas vocês, todas as mães que estão vendo esse vídeo. Tenho certeza que Deus tem uma benção especial para cada uma de vocês. O texto está em João capítulo 19, versos 26 e 27, que diz Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que texto incrível. Jesus teve Maria como a sua mãe terrena. E Jesus a respeitou, a amou. Jesus foi um filho exemplar. E quando Jesus estava na cruz morrendo, ele não esqueceu da sua mãe. Antes de voltar para o céu, Jesus olhou para sua mãe que estava ao pé da cruz e disse, mãe, disse Maria, eu quero que você esteja amparada e protegida. E aí olhou para João, o discípulo amado, e falou assim, João, cuida da minha mãe para mim. E depois olhou para sua mãe e disse, mãe, você vai ficar com ele. Ele vai cuidar de você para mim. Você não acha isso emocionante? Jesus, na hora da morte, não esqueceu a sua mãe. Ele não poderia voltar para o céu e deixar Maria sozinha, sem nenhum tipo de amparo ou de cuidado. Sim, Jesus cuidou da sua mãe até o último instante. E Maria ficou protegida e amparada. Jesus é o nosso exemplo. Vamos também cuidar da nossa mãe. Vamos também amá-la. Vamos também protegê-la. Vamos também fazer todo o possível por ela. Porque ela é muito importante, você não acha? Por isso Jesus demonstrou todo esse carinho, todo esse cuidado para com Maria. Que Deus te abençoe. Que você, mãe, seja hoje muito feliz. E que você, filho, ame a sua mãe de todo o seu coração. Um abraço para toda a família e feliz dia das mães. Amém.